A nossa equipe de reportagem está aqui no travessão entre a linha 192 e a linha 196 para mostrar como ficou a ponte aqui, que acabou caindo alguns dias atrás com um caminhão leiteiro. O caminhão foi passar por aqui e a ponte acabou cedendo, quebrando, e o caminhão acabou caindo aqui dentro do rio. Depois da reivindicação da população, dos moradores aqui, que moram aqui nas proximidades, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, fez aqui um trabalho paliativo, como vocês vão acompanhar nas imagens. A parte que acabou cedendo aqui e quebrando com o caminhão leiteiro, eles trocaram aqui todas as vigas, trocaram aqui algumas pranchas, enfim, fizeram aqui um serviço paliativo para recuperar essa ponte aqui, porque os moradores aqui próximos, que moram aqui próximos do local, eles precisam dessa ponte aqui, tanto para ir para a linha 192 quanto para a linha 196. Então, a Prefeitura Municipal veio aqui e fez serviço paliativo e liberou novamente o tráfego aqui no travessão. A ponte aqui é uma ponte bastante extensa, de aproximadamente 40 metros aí, e a gente está aqui para mostrar que foi recuperada essa ponte, porém, daqui mais algum tempo, será preciso novamente fazer um novo trabalho aqui, porque devido à grande quantidade de chuva, como vocês podem ver aqui, a parte que foi trocada madeiramente, essa parte aqui é onde a gente está aqui, mas as demais pranchas e tábuas aqui da ponte não foram trocadas aqui para frente. E aí acaba com o tempo novamente podendo causar aí um novo acidente, podendo novamente deixar os moradores aqui isolados. A Prefeitura Municipal também colocou aqui, logo na entrada da ponte aqui, um portal para limitar a passagem de veículos por aqui, para que venha evitar aí um novo acidente. A ponte, de acordo com as informações, suporta aí em torno de 1.500 quilos. Essa é a recomendação, tanto os moradores quanto a Prefeitura Municipal, evitar passar por aqui caminhões pesados, para que não venha novamente causar acidente, para que não venha novamente cair aqui dentro do rio aqui, porque a ponte aqui não suporta muito peso, de acordo com as informações.